Meus caros amigos e amigas, eu gostaria de tratar hoje um assunto muito importante, mas que também não é fácil, a Idade Média. A Idade Média é um período da história que foi mais ou menos, vamos colocar aí do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos mil anos da história do mundo e da história da Igreja. Os historiadores colocam a Idade Média começando lá no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e põe o fim da Idade Média com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. Então, aí é um intervalo de mil anos. A Idade Média é muito mal entendida, muito mal compreendida e muitas vezes atacada, porque a Idade Média foram mil anos que a Igreja conduziu a humanidade. Por isso, aqueles que não gostam da Igreja, querem atacar a Igreja, falam mal da Idade Média. A Idade Média foi uma época obscurantista, foi uma época de terror, uma época de trevas. Será verdade? Não é verdade. É mentira. Hoje, grandes historiadores modernos, como o doutor Thomas Hudes, da Universidade de Harvard, como a doutora Regine Pernod, francesa, mostram exatamente o contrário. A Idade Média foi uma idade belíssima, belíssima, de muito estudo, da construção das belíssimas catedrais, a origem das universidades, das grandes sumas teológicas, de grandes obras de todos os tipos de cultura. É isso que eu quero conversar com você um pouco nessa nossa conversa de hoje. É uma conversa um pouco longa, porque é preciso explicar muito bem. Então, para entender esse tempo, é preciso conhecer, primeiro de tudo, os seus costumes e os seus homens. Um tempo é marcado pelos homens e pelos seus costumes, pela sua cultura, pela sua mentalidade. Costuma-se dividir a Idade Média em três períodos. A chamada Idade Média Ascendente, que vai até o ano 1054, mais ou menos, quando houve exatamente o rompimento dos ortodoxos com a Igreja Católica. Depois a Idade Média Alta, que talvez seja o período mais promissor, que vai do ano 1054 até 1350, mais ou menos. Depois a Idade Média Decadente, de 1350 a 1453, quando aconteceu a queda do Império Romano do Oriente. Aí você tem mais ou menos a linha do tempo, da Idade Média, a Idade Média Ascendente, a Idade Média Alta, e depois a Idade Média Descendente. Nesse gráfico você vê isso daí. Na Idade Média Ascendente, começou lá no ano 400, mais ou menos, 500, a Igreja foi penetrando aos poucos a vida dos povos germânicos, os bárbaros, que invadiram o Império Romano, dominaram o Império Romano, transformaram o Império Romano num mosaico de povos bárbaros, e a Igreja, aos poucos, foi moldando neles a cultura medieval, a cultura cristã, durante 600 anos, ou mais. Até nós chegávamos no fenômeno, que ficou sendo chamado de cristandade, porque toda a Europa, então, se tornou cristã. Mas foram 600 anos de trabalho da Igreja. Surgiu, então, um Estado Medieval, um único e grande império que congregava os germanos, os bárbaros que vieram da Germânia, e os romanos. Isso aconteceu em duas fases sucessivas. A dos chamados carolíngios, francos, e depois a dos otônios, os germânicos. São os imperadores. Tiveram os imperadores francos, com Clóvis, depois até Carlos Magno, e os filhos de Carlos Magno, mas depois eles perderam a hegemonia no império, e o império passou para a mão dos alemães, chamados otônicos germânicos. Bom, esse período foi caracterizado pelo universalismo. Quer dizer, o que é esse universalismo? Na política, havia um só império que quer continuar o Império Romano universal, e na religião o Papa é o único chefe religioso no Ocidente. Então, o Estado e a Igreja estavam unidos, porque a linha cultural católica cristã conduzia. É como se fosse um guia daqueles povos perdidos no tempo e no espaço, que eram os bárbaros. A Igreja e o Estado estavam unidos, desde a conversão de Constantino, que aconteceu no ano 313, e Constantino se tornou, assim, católico, cristão, e se julgava, assim, responsável pela Igreja. Ele dizia para os bispos, vocês são os bispos dentro da Igreja, eu sou o bispo de fora da Igreja. Então, Constantino queria cuidar da Igreja. Tanto é que foi ele que convocou o primeiro concílio, o concílio de Nicea, no ano 325, e o Papa aceitou. Bom, a vida da Igreja se renovou com o surgimento das novas ordens religiosas, os místicos sábios, doutores, que iluminaram as grandes universidades do século XIII. Foi um século, assim, áureo da escolástica, que era escolástica, era o emprego da razão, da filosofia, para compreender melhor a revelação de Deus, compreender melhor a fé. Então, vamos ter um São Tomás de Aquino, vamos ter um Santo Alberto Magno, um Santo Anselmo, e muitos outros. Surgiram as grandes catedrais de arte românica e gótica. Como é que a gente pode dizer que esse foi um tempo de trevas? De jeito nenhum. Vejamos, né? Por exemplo, a Universidade de Bolonha, considerada a universidade mais antiga da Europa, tendo sido fundada na Itália pela Igreja, no ano de 1088, na Idade Média, foi famosa em toda a Europa por suas escolas de ciências humanas e direitos civis, uma universidade que existe lá, até hoje, fundada pela Igreja. A Igreja foi a matriz das universidades. E por que a Igreja, os homens da Igreja, quando puderam fundar as universidades? Os homens da Igreja tinham capacidade intelectual, tinham capacitação, naquilo que era a cultura da época, que chamavam de Trivium e Quadrivium. Então, vamos falar nisso também, onde o Trivium se estudava oratória, retórica e gramática, porque era a arte de poder falar. E o Quadrivium era aquelas disciplinas voltadas mais para ciências exatas, como, por exemplo, astronomia, álgebra aritmética, a música, era considerada também. Bom, a Escolástica era um meio, um método ocidental de pensamento crítico, de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas, escolas dos monges cristãos, e que concilia a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente da filosofia grega. Então, nós vamos ver, por exemplo, desde Santo Ambroso, Santo Agostinho, esses grandes padres da Igreja se debruçavam em cima dos filósofos gregos e filósofos romanos. Platão, Aristóteles, Sêneca e Cícero. Por quê? Porque a filosofia deles ajudava a reflexão. E os padres da Igreja souberam purificar essa filosofia e criar uma filosofia cristã. Foi o método crítico dominante no ensino das universidades medievais europeias no período dos séculos IX ao século XVI que surgiu da necessidade de quê? De responder às exigências da fé. É mais um método de aprendizagem do que de uma teologia. Claro, os mistérios da fé exigem um entendimento, ainda que não seja total. E a reflexão, a inteligência, a filosofia, a razão ajuda. Então, por exemplo, a obra-prima de São Tomás de Aquino, denominada Suma Teológica, é frequentemente vista como exemplo maior da escolástica. Ou seja, o uso maior da razão, da filosofia, para compreender a revelação de Deus, os mistérios da fé. Nessa foto você está vendo, por exemplo, a Catedral de Charles, da França, construída lá por volta do ano mil e pouco. Olha que beleza, o estilo gótico de arquitetura dominou as construções religiosas da Europa entre o final do século XII e o século XV. As pontas voltadas para o infinito, num louvor a Deus, catedrais belíssimas que estão de pé até hoje, às vezes com quase mil anos. Veja as suas características, para você perceber como era a cultura refinada da Idade Média, lá no ano mil. Nós estamos no meio da Idade Média. Essa Idade Média vai de 500 a 1000, que é ano mil, onde surgiram as universidades, as catedrais. É bem no meio da Idade Média. Então, o formato horizontal das igrejas românicas foi substituído pelo vertical, o que fazia com que a construção se aproximasse do céu e demontava a proximidade de Deus. As janelas eram em grande quantidade, como a gente pode ver aí. Havia uma leveza, uma harmonia nos traços, as torres em forma de pirâmides, os arcos de volta quebrada e ogivas dentro da igreja. Era uma arquitetura nova. E as paredes eram mais finas e de aspecto mais leve, o que possibilitava colocar mais janelas. Porque os chamados arcos arcobantes facilitavam a construção, não precisavam que se usasse paredes muito grossas. O estilo românico, ele dominou a arquitetura europeia na época da Alta Idade Média, entre o século XI e o século XIII. Faziam uso das antigas construções, mais simples, para que servissem como uma base para construções mais importantes. Então, há uma série de características interessantes. Aí você vê, por exemplo, a igreja Notre-Dame de Poitiers, na França. Não é a Notre-Dame de Paris, é a Notre-Dame de Poitiers, na França. Então, tinha uma série de características muito importantes que faziam parte da arquitetura. O grande historiador moderno, o Dr. Thomas Woods, que é PHD na Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, ele afirma uma coisa importantíssima. Ele escreveu um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Em inglês, eu conheci esse livro no ano 2005, mais ou menos, ainda em inglês, ele foi traduzido depois, no ano 2010, pela editora Quadrante. Dizia Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E o Dr. Thomas Woods diz uma coisa marcante. Ele diz assim, Bem mais do que o povo hoje tem consciência, hoje, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que nós somos. Veja que a Igreja Católica moldou a civilização de hoje, o tipo de pessoas que nós somos. Embora os livros textos típicos das faculdades não digam isto, o Dr. Thomas diz que a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como, por exemplo, o infanticídio e os combates de gladiadores, mas, depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Muito importante entender isso. No mundo antigo, uma criança nascia com defeito, ela era jogada nos abismos para morrer. Os velhos também eram abandonados da própria morte. É o que eles chamam de infanticídio e outras coisas. E os combates de gladiadores, que naquelas arenas dos romanos divertiam o povo, se matando mutuamente, como se fosse aí um esporte. Então, ele fala que a Igreja acabou com tudo isso. Mas, infelizmente, essas coisas não são contadas muitas vezes na universidade. Uma grande historiadora francesa chamada Régine Pernot, que morreu em 1998, renovada, especialista francesa em estudos da Idade Média, ela desmentiu nos seus livros, cientificamente, a mentalidade perversa de que a Idade Média tenha sido um tempo negro. Ela escreveu um livro que ela chamou de Luzes sobre a Idade Média. Luzes sobre a Idade Média. Vamos iluminar essa Idade Média para entendê-la melhor. Em 1945, que mereceu, inclusive, o prêmio Femina Vacaresco de Crítica e História. Depois ela escreveu um outro livro, A Idade Média, O que não nos ensinaram. Esse foi publicado no Brasil pela editora Agir. E ela disse ainda o seguinte, do conjunto da Idade Média sobressai uma confiança na vida, uma alegria de viver, de que não encontramos equivalente mais, hoje, na nossa civilização. Essa espécie de fatalidade que pesa sobre o mundo antigo, esse teor do destino, Deus implacável, a qual os próprios deuses estão submetidos, o mundo medieval ignorou-a totalmente. A Regina Pernoa vê o povo da Idade Média um povo otimista, alegre. Ela diz, na verdade, os mil anos da Idade Média foi uma fase valiosa e rica da história da humanidade, em que a nossa civilização ocidental, hoje preponderante, foi preparada e moldada pela luz de Cristo. Eu queria lembrar a você uma coisa muito importante, muito importante. Todos os grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos aconteceram aqui no Ocidente, Europa e Estados Unidos. Por quê? Porque no Oriente, uma cosmovisão errada, uma visão errada do mundo, havia aquele panteísmo onde eles achavam que Deus é tudo, então um animal é Deus, uma árvore é Deus, uma pedra é Deus, nós somos Deus, então não se estudava a natureza. Porque se é Deus, não há o que entender. A Igreja não. A Igreja no Ocidente, ela entendeu o seguinte, existe o Criador, existe a criatura. O Criador é Deus, a criatura é formada em leis. Todo o nosso sistema orgânico, psicológico, é tudo baseado em leis. Então a Igreja entendeu que podia estudar essas leis. Resultado disso? Todo o desenvolvimento científico tem que ter acontecido aqui no Ocidente cristão. Basta você ver rádio, TV, internet, automóvel, o cinema, tudo, o avanço na medicina, o avanço na psicologia, o avanço na psiquiatria, tudo aconteceu aqui no Ocidente. Por quê? Por causa de uma visão religiosa correta do mundo. Lá no Oriente, a ciência praticamente nasceu morta. Veja que importância teve a Idade Média em que a Igreja moldou essa civilização. Na Idade Média, tudo, meus irmãos, era por Deus e para Deus. Deus era o foco do homem medieval. A música, a arte, a escultura, a própria batalha, o lutar por Deus, a catedral, a universidade, tudo era por Deus. Não havia essa separação entre o profano e o sagrado como hoje, não. Havia a plena consciência do desequilíbrio que surgiria se uma ficasse sem a outra. O trabalho para o homem medieval era algo religioso, a diversão era algo religioso, tudo era formado para ele. Então, a aspiração, a harmonia entre o temporal e o espiritual na Idade Média teve suas consequências importantíssimas. Por exemplo, a consciência de que há valores objetivos não dependentes da subjetividade do homem. A vida deveria ser toda ela religiosa com seus feriados, suas festas, seus símbolos. Ou seja, Deus estava no centro da vida e não o homem como hoje. hoje quem está no centro da vida é o homem. Então, Deus era a medida de todas as coisas e não como hoje diz aquele filósofo pagão, Marcuse, o homem é a base de todas as coisas. Não. Na Idade Média, Deus. Deus estava no centro da vida e não o homem. Então, conhecer a Deus é viver e servir a Deus e reinar. como diz o missal romano. Esse homem medieval, meus irmãos, ele enfrentava muitas crises, porém sempre com coragem, com sabedoria. Se apegava à cruz de Cristo, se apegava à igreja, tendo sempre Deus diante dos seus olhos e a igreja católica como guia. Foi nessa qualidade dos medievais que eles superavam todas as crises. Sem compreender isso, a gente não pode compreender os acontecimentos da Idade Média. Desta forma, no século VIII, por exemplo, foi instaurado o regime de cristandade. O que era esse regime de cristandade? Designado pelo próprio termo Sacro Império Romano Franco ou Germânico. Era algo de original. E não simplesmente o renascer do Império Romano pagão antigo, mas era a sua continuidade com enfoque novo e cristão. Por quê? Porque o primeiro grupo de bárbaros se converteu ao catolicismo, os francos que estavam na Galha, hoje a França, cujo rei era Clóvis e cujo esposo era Clotilde, Santa Clotilde. Eles foram dominando as outras etnias bárbaras e as outras etnias foram se tornando também cristãs, até que nós chegamos num grande imperador por volta do ano 800, Carlos Magno, cristão autêntico, cujo livro de cabeceira era o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, que ajudou a moldar a Europa mais ainda na cristandade. Para os medievais, o mundo era obra de um Deus sábio, lógico, e assim podia ser conhecido pelo homem mediante a sua razão. Não havia uma separação entre a razão e a fé. O mundo não era visto como um fantasma, nem uma armadilha, como pregavam os pagãos de outras religiões, que tinham uma visão errada do mundo, como se o mundo fosse Deus, como se o mundo fosse eterno. Não. Eterno é só Deus. Dizia lá no século XII o teólogo francês Guilherme de Conches, Deus respeita as próprias leis. E no século seguinte, Santo Alberto Magno, que morreu em 1280, doutor da igreja, professor da Sorbonne, foi inclusive professor de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno dizia o seguinte, natura est ratio, ou seja, a natureza é racional, ou seja, a natureza é formada de leis. Então, nós podemos estudar essas leis. Em consequência disso, como eu disse, os estudos medievais se aplicaram ao raciocínio e à pesquisa, sem, porém, cair no racionalismo de negar Deus. Pois, acima da razão, admitiam as luzes e as verdades da fé e as outras civilizações se atrasaram por não ter essa cosmovisão do mundo, como eu falei. A Idade Média olhava a fé e a razão, como dizia o Papa João Paulo II na encíclica Fé e Razão, as duas asas com as quais o Espírito Humano alçava o para contemplar a verdade. A Idade Média, os santos da Idade Média, os teólogos da Idade Média, como o Santo Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, o Santo Alberto Magno, eles juntavam a ciência com a fé. Era escolástica. O grande historiador da ciência, o Dr. Stanley Jack, americano, ele mostra muito bem nos seus livros que os povos não cristãos tiveram o desenvolvimento científico obstruído por não entenderem a criação como a Igreja entendia. Aquilo que eu expliquei. A criação como uma criatura de Deus e Deus independente da criatura. Agora você pode entender porque todas as grandes invenções científicas aconteceram aqui no Ocidente, como eu falei, rádio, TV, automóvel, trem, eletricidade, eletromagnetismo, descoberta da medicina, da matemática, da física. Tudo aqui no Ocidente. Só mais recentemente, depois da Idade Média, na Idade Moderna, é que o Oriente se abriu para a ciência. Um dos exemplos mais clássicos desse tipo de estudiosos católicos é o frate franciscano inglês Rogério Bacon, Roger Bacon, que foi chamado de doutor admirável. Bacon, ele comentou as obras de Aristóteles, dedicou-se à pesquisa científica, recorrendo a um estudo experimental, que foi precursor do método adotado, mais tarde, por Francis Bacon, um outro pesquisador. E toda a pesquisa, todo o estudo estava na mão da igreja. Roger Bacon, também conhecido como Dr. Miraberis, Dr. Maravilhoso, ele foi um dos mais famosos frades do seu tempo, era fado. ele foi um padre, filósofo inglês, que deu bastante ênfase ao empirismo e ao uso da matemática no estudo da natureza. Estudou na Universidade de Oxford, na Universidade de Paris. Vejam, a igreja tinha esses cérebros e era um homem da igreja. Já Francis Bacon, é considerado como fundador da ciência moderna, desde cedo a sua educação orientou para uma vida política na qual exerceu posições elevadas. Foi ex-procurador-geral da Inglaterra e do País de Gales, um homem cristão. Roger Bacon, ele fez descoberta no setor da ótica, planejou diversas invenções mecânicas, por exemplo, a máquina de vapor, barcos, outras máquinas e os resultados dessa confiança dos medievais na razão humana fortificaram. Por quê? Porque eles entendiam que a natureza é formada de leis e nós podemos estudar essas leis e aplicá-las. Em 1608, contavam-se mais de 100 universidades na Europa e quase nenhuma no resto do mundo, exceto na América Latina, onde começaram também por conta dos espanhóis, católicos e portugueses que vieram para cá. Dessas universidades, mais de 80 tiveram origem na Idade Média. os medievais atingiram o seu auge em arquitetura, houve muitos padres cientistas na Idade Média. É algo que pouca gente sabe, entende? Por isso, há uma cultura extremamente negativa com relação à Idade Média, que é fruto de uma propaganda dos comunistas, dos racionalistas, também dos protestantes, que queriam atacar a Igreja. Então, colocaram na cabeça até dos intelectuais uma mentalidade horrível com relação à Idade Média, que não é nada disso. A grande historiadora que eu já citei, Regina Iperno, ela mostra que cada cidadão da Idade Média se sentia um membro do outro e todos unidos em Jesus Cristo pela sua Igreja. Era a cristandade. E isso dava lhe sentido à vida e aos seus trabalhos. A vida era sagrada. Cada um sabia que tinha uma missão a cumprir na Terra, dada por Deus, que estava no comando do mundo. O mundo não está jogado à própria sorte, não. Entende? Nada era inútil, nada era absurdo. O mundo sabia para onde caminhava. Caracterizou-se o ideal de Santo Agostinho, que ele colocou naquela obra dele a Cidade de Deus, onde ele coloca a Cidade da Terra enquanto o seu sentido em função a Cidade de Deus. Santo Agostinho que ele escreve a Cidade da Terra semelhante à Cidade de Deus. Onde Deus reina na Terra. Muito bem. Quando o Papa Urbano II convocou, propôs a primeira cruzada do Conselho de Clermont na França, exatamente no ano de 1092, 93, mais ou menos, para libertar a Terra Santa da destruição dos tempos cristãos, que os muçulmanos estavam destruindo, toda a Europa abraçou a causa. Hoje nós não entendemos a questão da cruzada, e muita gente pensa que a cruzada foi um absurdo. A cruzada foi o fruto da fé daquele povo cristão que amava Cristo, amava Deus, que fazia muitas peregrinações da Terra Santa, e quando os muçulmanos dominaram a Terra Santa, estavam destruindo a Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade, a Basílica, né, as Basílicas que Santa Helena tinha construído no século XIV, o povo se revoltou. Então, houve um verdadeiro mutirão na Europa, né, um exército de mais de 600 mil cruzados partiram para libertar a Terra Santa e libertaram como numa atitude de defesa, porque o que era sagrado para os cristãos estava sendo destruído. A fé daquele povo exigia isso, né, e o Papa Inocente III, ele, que foi depois, um pouco mais para frente, no ano de 1200, ele levou a ideia de cristandade à plenitude, como uma verdadeira organização de Nações Unidas cristãs, como se fosse uma internacional da cruz, onde os princípios do evangelho teriam força de lei. Todos devem estar dispostos a sacrificar a vida pela cristandade. Daí surgem as ordens religiosas militares, como os templários, né, e outros, com verdadeiros exércitos internacionais da pátria cristã em serviço do evangelho. Por isso, hoje, meus amigos e minhas amigas e os historiadores modernos, estão descobrindo os grandes valores da Idade Média. Daniel Roupes, por exemplo, que o maior historiador da Igreja, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras pela obra dele de dez volumes sobre a história da Igreja que ele escreveu em meados do século XX. Daniel Roupes, ele diz algo muito importante. Note bem, está lá no volume 3 dele, da história da Igreja, na página 43, ele fala assim, tudo e todos só existem em função da fé cristã, falando da Idade Média. Ela é a pedra angular do edifício. A religião é aceita por todos como um absoluto que ninguém discute. Não se vê o menor traço de indiferentismo e menos ainda de ateísmo. Do mais humilde ao mais importante é uma sociedade inteira que acredita. Ok? Aí você está vendo, por exemplo, esse edifício maravilhoso que é o mosteiro de São Michel. Olha que coisa impressionante. Construído uma ilha e ele datado do quê? Da Idade Média, do ano mil e pouco. Como é que um povo que constrói uma obra dessa, famoso Monte São Michel, como é que pode ser considerado um povo obscurantista, de trevas que eu existir? Pura maldade. Daqueles que ou não estudaram a história direito ou estudaram, mas são maldosos, são incoerentes. Os homens de nosso tempo já não conseguem entender o que isso significa. Uma cena ilustra bem o tempo da Idade Média a fé desse povo. Note essa cena que eu vou narrar que o escritor Daniel Roupes traz num dos seus livros. Um soldado violento, casado uma segunda vez, de espada na mão, se aproxima de um bispo e diz para o bispo o seguinte, absorve-me ou então eu te mato. O bispo não podia absorver, porque ele estava num segundo casamento, que não era permitido pela lei de Cristo da igreja, mas quando o bispo lhe estende o pescoço para que aquele soldado violento corte a sua cabeça, o soldado diz, o bispo diz, fere, e o soldado responde, não, não te chama a ponto de mandar diretamente para o paraíso. Olha, aquele soldado violento sabia que se ele matasse aquele bispo daquele jeito, ele estava dando o céu para o bispo. E é por isso que o bispo estendia o pescoço. O soldado diz, não, não vou te dar o céu, já não. Essa cena Daniel Rupsen usa para mostrar como é que era a alma espiritual da Idade Média. Isso contrasta violentamente com a pior heresia de nossos dias, que, segundo João Paulo II, é um mundo moderno que vive como se Deus não existisse. O mundo moderno hoje não entende mais a Idade Média, porque o mundo moderno hoje, ele fez, o homem é o seu Deus, a Idade Média não. Deus era o Deus verdadeiro. Bento XVI reafirmou o seguinte, o homem moderno criou um mundo que não tem mais lugar para Deus. Quer dizer, é por isso que a civilização atual não entende a Idade Média. Nada mais triste e perigoso, meus irmãos, do que isso. O homem dessa época, ele ousa, compreende, ele arrisca, constrói, porque ele acredita em Deus, é uma divina providência. É uma sociedade alegre, criadora. Jesus Cristo é o único Senhor e todos os homens dessa época foram com o seu sangue tingidos, pelo sangue de Cristo, pela fé da igreja. Essa espiritualidade cristã estava, como disse, ainda mesclada com superstições, com bruxarias, fetichismo, que uma crença exagerada no demônio que veio lá também dos bárbaros. No entanto, a igreja trabalhou energicamente contra tudo isso. Por exemplo, para dar um exemplo, o Papa São Gregório VII, que morreu em 1085, ele censurou, por exemplo, o rei da Dinamarca, Roacom, por ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. Então, se fala muito que a Idade Média matou, bruxa, não sei o quê. Olha aí, o Papa São Gregório VII, o grande São Gregório VII, censurou, censurou o rei, não é a igreja. O rei da Dinamarca, que tinha mandado queimar mulheres. Quem colocava as bruxas nas fogueiras não era a igreja, não. Eram os reis, porque na mentalidade do povo, essas bruxas causavam muitos prejuízos ao povo, com as suas feitiçarias, com as suas invocações ao demônio, etc. O beneditino revoltou-se contra a execução de três mulheres acusadas pelo povo de bruxaria. E diz que elas foram mártires da loucura do povo. Quem colocava essas mulheres na folia não era a igreja, não, era o povo mesmo, não, os reis e os governantes. Era difícil extinguir essas superstições crendices no meio do povo. Porque elas são o lado sombrio da inclinação pelo maravilhoso que se encontrava em todo o povo naquele tempo e ainda que não era maduro na fé e na ciência. Nós temos que entender que o povo da Idade Média é um povo que veio dos bárbaros, misturado com os romanos e que a igreja foi trabalhando nisso daí. Então não era do dia para a noite que a igreja ia arrancar desse povo todas essas superstições, essas crendices, mas a igreja foi trabalhando. Na Idade Média surgiram meus irmãos santos em toda parte. Isso é muito bonito. Padres, monges, bispos, papas, reis, príncipes, artesãos, camponeses, soldados, intelectuais. Milhares são os que deixaram o mundo e foram para os conventos por amor a Deus, para os eremitérios, para os mosteiros, por amor a Deus. Daniel Rupes diz que uma frase que moldou a Idade Média foi aquela frase que Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, meu reino, então os cristãos entenderam isso, não vou viver no mundo. Muitos foram viver nos desertos. Então, a gente percebe a Idade Média tem obras maravilhosas como essas, que é uma dessas que nós estamos ilustrando aí essa nossa conversa. A Idade Média é um tempo místico. Os grandes homens são muitos. Eu gostaria de citar alguns aqui para você entender que não tem nada de obscuro na Idade Média. Veja, Pedro, o venerável, o mais cérebro dos abades, da famosa abadia de Clune na França, Santo Anselmo, doutor da igreja, abade de Beck e arcebispo de Canterbury ou Cantuária na Inglaterra, São Bernardo, doutor da igreja, né, Guilherme de Saint-Tierre, né, Santa Gertrudes, a grande mística alemã, Santa Brígida da Suécia, a princesa de Santo Real, né, que muito contribuiu para a reforma da igreja, Hugo de São Vítor, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Boaventura, chamado de doutor seráfico, né, Santa Ângela de Folíquio, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Mago e muitos e muitos outros. A Idade Média foi permeada de santos, padres, doutores, monges, por isso que a igreja construiu a civilização cristã ocidental, que muita gente não tolera, porque eu acho que tem até inveja, né. Bom, durante esses séculos, a história profana e a história da igreja praticamente se confundiam. A história do mundo era a história da igreja. Ela possui um crédito moral, a gente possui um crédito moral e uma influência em todos os ambientes. É por isso que a heresia que era tida como um crime religioso era igualada ao crime civil de levas à majestade. na Idade Média a heresia era considerada como um crime civil, porque ferir a fé na Idade Média era ferir a sociedade. Não é como hoje que nós separamos uma coisa da outra. Não, lá era uma coisa só. Os tribunais civis aplicavam penitências aos criminosos, como, por exemplo, uma longa peregrinação, fragilação, esmolas. não celebravam casamentos nem enterros religiosos e não se fazia o registro civil. A vida social acabava e deixavam de existir domingos e dias de festas. Os soberanos respeitavam a igreja em tudo. Desde Carlos Magno, que já falei aqui, o grande imperador católico, que morreu em 814, a sagração dá ao imperador o caráter de delegado de Deus na Terra. E sem essa coroa não tem valor para o povo. Se o imperador não fosse coroado pela igreja, ou pelo próprio Papa, ou por um bispo, não tinha valor. Então, tudo girava em torno da igreja. Aí você vê uma cena que mostra a sagração de Carlos Magno pelo Papa, exatamente em Roma. No plano social, o cristianismo é o cristianismo que vai permitir as pessoas mais simples subirem na escala social. E pela caridade socorre os deserdados. A moral do cristianismo foi um ato decisivo nesse período, a regular o comportamento de cada um, além da fé, dos mandamentos. E como a igreja católica é universal, isso se espalhou por todo o Ocidente e chegou até a América. O gigante dessa época, meus irmãos, foi São Domingos de Gusmão, que fundou a Ordem dos Dominicanos, que nasceu em 1171 na Espanha, fundou a Ordem chamada dos Mendicantes, depois ficou chamado Dominicano, era um homem da igreja, guardião das tradições e das fidelidades. Foi o acontecimento mais notável na vida da igreja no século XIII. essas ordens religiosas que surgiram com São Domingos, com São Francisco e de Assis. Por que que chamam-se Dominicanos em latim? Domeni canis, quer dizer, cães do Senhor. Domeni canis. Por que cães do Senhor? Porque São Domingos dizia obedecer a Deus, a igreja, assim como o cão obedece o seu dono. Por isso dominicanos, dominicani, os cães do Senhor. Eles tinham sete mil membros já em 1256. Olha como cresciam essas ordens religiosas. Dez mil em 1303, repartidos em seiscentos conventos em toda a Europa. E no ano de 1337 já eram vinte mil monges dominicanos. Aí você entende por que que a igreja criou essa civilização católica ocidental. Os mendicantes de São Domingos muito auxiliaram o Papa e muito atuaram no plano da reforma moral. Quem poderia impedir a Europa de se tornar cristã? Aí um exército de Cristo caminhava por toda a Europa. E não só São Domingos, mas nós vamos ver também, né, depois os franciscanos, os menores franciscanos contavam casas com vinte e cinco mil religiosos em 1316. Eles vão ter trinta mil irmãos distribuídos em 1400. Conventos de onde partem para pregar a lei de Deus em toda a Europa. Então, só os dominicanos e os franciscanos e depois vieram os beneditinos de São Bento a partir do ano 580. Ou seja, a Europa ficou, meus irmãos, permeada de monges, de mosteiros e casas religiosas. Tudo era cristão. Por isso, o fenômeno que os historiadores chamam de cristandade. Ou seja, tudo era cristão. É o sino da igreja que comandava o dia. O sino tocava para as pessoas acordarem, o sino tocava para as pessoas irem à missa, o sino tocava para o almoço, o sino tocava para voltar a trabalhar, o sino tocava para, não sei, quando havia um enterro, o sino era... Por isso que na Idade Média você vê os altos campanários. O que é o campanário? É aquela torre que tem do lado da igreja, altíssima, às vezes com 100 metros de altura. Por quê? Porque o sino era colocado ali em sino. Por que chama campanário? Porque sino em latim é campanha, campana, né? Daí vem campaninha, ok? Então, o sino era como se fosse o rádio de hoje, a televisão de hoje, a internet de hoje, era o meio de comunicação que o povo entendia. Bom, também nessa época, como sempre, a igreja nunca fez acepção de pessoas. Por exemplo, o grande suja, que foi abade de Saint-Denis, famosíssima abadia de Saint-Denis, na França, ele era filho de um servo de Gleba, homem, né? Daquele período onde tinham os senhores de Gleba. Maurício de Sully, que foi bispo de Paris, que construiu a igreja de Notre-Dame de Paris, era filho de um mendigo, se tornou bispo. Suja, né? Era filho de um servo de Gleba. Então, havia uma possibilidade, uma promoção dos mais simples até os poços mais altos. Por exemplo, São Pedro Damião, que foi futuro cardeal, era guardador de porcos. Vazio, bispo de Liege, na Bélgica, né? Estava lá também, né? Entre os papas, por exemplo, São Gregório VII, era filho de um carpinteiro. Bento XII, o Papa Bento XII, era filho de um açougueiro. O Papa Urbano IV, era filho de sapateiro. e o Papa Bento XI, era filho de pastor de cabras, sem encontrar tantos outros. Então, isso desmente uma falsa teoria de que havia uma casta privilegiada na igreja. Claro, todos os tempos, você teve pobres e teve ricos. Todos os tempos. Jesus disse, pobres sempre tereis convosco. Mas sempre houve oportunidade dessa ascensão. A igreja lutou para que o escravo, até então, tratado como uma coisa, fosse daí em diante, tratado como um ser humano. E possuísse os direitos próprios da dignidade humana. Por que você encontra, por exemplo, escravos que dão a vida por Cristo? Você já deve ter visto a história de perpétua e felicidade, que no ano de 280 foram jogadas as feras no anfiteatro de Catágo, no norte do Egito. Norte África, porque eram cristãs. Quem era felicidade? Era uma escrava que amava a igreja. Por quê? Porque a igreja amava os escravos. Já no ano, estou falando do ano de 280. Bom, então, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, a carta que São Paulo escreve para Filemon, defendendo o escravo onésimo. Muito interessante, como a igreja já se preocupava com o escravo lá no século I. Relutou para que o escravo até então tratado como coisa, ele fosse daí em diante, tratado como ser humano. E possuísse, sim, os direitos próprios e a dignidade humana. Uma vez obtido esse resultado, a escravatura estava praticamente abolida. Basta ler a carta de São Paulo a Filemon, como eu disse, por isso, meus irmãos, na Idade Média, a escravidão praticamente acabou. Surgiram, sim, os servos de Gleba. Quando surgiram os feudos, na Idade Média, porque o poder central se dissolveu com as invasões dos bárbaros, etc., então surgiram os feudos, o feudalismo, havia o senhor em feudal e os chamados servos de Gleba. os chuceranos e os vassalos. Mas esses servos de Gleba não eram escravos. Eles tinham um domínio de um pedaço do feudo, onde eles plantavam, colhiam, viviam com a sua família e pagavam um tributo ao dono do feudo. Mas não eram escravos. O famoso historiador francês da Idade Média chamado Jacques Legoff, que não era católico, ele se dizia agnóstico. O agnóstico é aquele que diz se Deus existe ou se não existe, ninguém pode provar. Então, no fundo, era uma forma de ateísmo. Mas o Legoff, ele era honesto, ele era um grande historiador da Idade Média. O que ele disse? Ele diz assim, somos frequentemente medievais, quando nos vangloriamos de sermos modernos e frequentemente não passamos de, abre aspas, apreciadores da Idade Média. Quando cremos nos enraizar no tempo das catedrais, dos cavaleiros, dos trovadores e dos comerciantes, os códigos e os valores desse longínquo passado próximo são bem mais estranhos a nós do que habitualmente pensamos. mas lhes devemos bem mais do que queremos admitir. Olha o que diz Legoff, mas lhes devemos bem mais do que queremos admitir. Para ele, nós projetamos sobre a Idade Média as nossas sombras sem ver as suas luzes. Veja, um historiador que não é católico, talvez o maior historiador da Idade Média seja o Legoff. Legoff escreveu A Vida, por exemplo, do rei São Luís IX num volume de mais de mil páginas. Legoff fala isso, né? Projetamos sobre a Idade Média as nossas sombras sem lhe ver as suas luzes. E por isso que a Idade Média é tão criticada. Um outro dado interessante, um professor que também não é católico chamado Moulin, que foi 50 anos docente da Universidade Maçônica de Bruxelas, que foi uma universidade fundada para fazer frente à Universidade Católica de Louvain, né? Na Bélgica. Ele era filho de uma família agnóstica que também não acreditava em Deus, era anticlerical, voltada para o socialismo. No entanto, o professor Moulin respondendo ao jornalista italiano Vittorio Messori, ele disse o seguinte, preste atenção nessas palavras, né? As palavras de um agnóstico, maçom, inimigo da igreja. O século XIII, vértice da sociedade medieval, é um dos pontos mais altos e luminosos da história do Ocidente ou mesmo da humanidade. Em poucos decênios tivemos de outro, Dante, Tomás de Aquino, mil catedrais. Ele está falando das belezas da Idade Média. O professor Moulin que não tinha nada de católico. Ele ri do mito dos séculos obscuros, né? Ele ri de quem fala que a Idade Média foram séculos obscuros. Ele diz assim, veja bem o que diz esse professor, eis um breve e incompleto elenco das invenções tecnológicas, ou seja, obras quase todas de monges beneditinos do homem medieval que, como dizia, a lenda vivia na ignorância e na penitência, apenas a espera do fim do mundo. Aí ele coloca as obras da Idade Média, desses monges, o moinho de água, a serra hidráulica, a pólvora preta, o relógio mecânico, o arado, a rede, o timão, a roda, o jugo para o cavalo, o canal com reclusas e portas, a canga múltipla para os bois, a máquina para enovelar a seda, o guindaste, a dobradura, o tearo, cabrestante, complexo, a bússola magnética, os óculos e muito mais. Veja, um professor não é católico mostrando as belezas da Idade Média. Ele diz, acrescentemos à imprensa. Olha, quando é que foi descoberta a imprensa? Exatamente na Idade Média, 1400 e pouco, na Alemanha, Gutenberg. E quais foram os primeiros livros que Gutenberg imprimiu? A Bíblia. Os cinco primeiros livros que ele imprimiu foram a Bíblia. Ele fala ainda o ferro fundido, a técnica de refinação, a utilização do caravão fóssil, a química dos aços e das bases, etc. Esse impulso ao conhecimento científico e tecnológico continuou nos séculos seguintes. No início do século XVII, a Europa contava, ele diz, com 108 universidades, enquanto no resto do mundo não havia uma só. Está aí. Você vê o que que a Igreja fez no Ocidente. Meus irmãos, isto põe um problema para o historiador. Por que o desenvolvimento ocorreu somente na área cristã e não fora da área cristã? porque ainda hoje entre os dez países mais evoluídos e ricos do mundo, nove são de tradição cristã. Por quê? Existe na mensagem de cristã alguma coisa que leva os germes do desenvolvimento e do progresso. Não há, pois, como se surpreender se alimentado por uma mensagem dessa, o homem europeu conquistou o mundo. Vitória Messori, ele diz assim, por que as suas naves lhe permitiram dominar os mares? Por que ele, e somente ele, sentiu a necessidade de expandir-se sobre a terra inteira? Enquanto a África, a Ásia, a América pré-colombiana permaneciam imóveis nos seus confins, sem esta nossa maravilhosa Europa cristã, criada pela Igreja, o mundo como o conhecemos não existiria. Não existiria nem mesmo essa Europa recoberta de glórias, sem as suas raízes cristãs e sem os seus monges. Quem coloca isso é Vitória Messori, em uma obra dele de 1987, muito interessante. Bom, é certo que os filhos da Igreja, meus irmãos, também cometeram erros nos séculos da Idade Média. Claro, onde tem homem tem erro, porém nem de longe esses erros chegam a ter a gravidade. Por exemplo, os banhos de sangue promovidos contra os cristãos pelos que estiveram à frente das Revoluções Francesas, de 1789, a Revolução Mexicana, de 1929, a Revolução Espanhola, de 1930, a Revolução Russa, de 1917, a Revolução Francesa, das violências do século XIX, das duas grandes guerras mundiais do século XX, dos horrores do nazismo, do comunismo, bem mais perto de nós. Não se compara, meus irmãos, os horrores dos nossos tempos, século XIX, século XX, com o que aconteceu na Idade Média. Só o comunismo ateu matou mais de 100 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial foram pelo menos 100 milhões de mortos. na Segunda Guerra Mundial foram pelo menos 50 milhões de mortos. As mãos do homem moderno são sujas de sangue. E ele vai querer condenar a Idade Média? Não tem a menor moral para isso. O século XX, sozinho, meus irmãos, produziu mais Martes do que todos os outros séculos juntos da história do cristianismo. Isso é ponto de uma pesquisa que o Papa João Paulo II mandou fazer no século XX. Então, é preciso entender que a influência cristã na Idade Média fomentou o trabalho em grupo. O homem não era individualista como hoje. Era espantosa a capacidade de união dos homens da Idade Média para formar as chamadas corporações, para o trabalho em conjunto. Assim levantava as grandes obras, as catedrais, as cruzadas, as universidades, as grandes marcas do homem medieval, porque ele trabalhava em conjunto. não havia essa individualidade egoísta do nosso tempo. Sabe, sem entender tudo isso, você não pode compreender os grandes acontecimentos da Idade Média. Sabe, é algo muito importante que a gente precisa saber. Certo?